E aí, beleza? Você que é do rádio, você que é locutor, você que é produtor, você que é editor, você que tem uma agência, você que gosta de locução, você que precisa da locução, a locução é vital para o seu trabalho. Muito prazer, meu nome é Nando Pinheiro, sou ator e locutor, mas na locução com muitos trabalhos, são quase 20 anos no mercado, muito bacana. Enfim, eu vou fazer aqui um voice session, uma sessão de gravações, onde você vai poder acompanhar um pouquinho do meu dia a dia, um pouquinho do meu trabalho, o que acontece aqui na produtora. Seguinte, eu recebo os textos, grande maioria desses textos são enviados por e-mail e aí tem textos de diversos estilos, tem varejo, tem institucional, enfim, tem uma sessão de gravações aqui, mais de textos varejos. Estamos quase no final do ano e o que a galera tem mandado aqui são mais textos varejão, tem aqui Master Pharma, vou fazer essa gravação e no fundo aí na edição eu vou colocar um fundo musical, só para não ficar só off, ok? Que não é o fundo padronizado desse comercial, que com certeza vai para a televisão, às vezes vai para o rádio e aí o produtor prefere pegar esse off, produzir. Eu gravo com o microfone Neumann e também passado por uma mesinha Behringer e gravado direto no iMac 27 polegadas, top de linha e uso apenas um Symetrix. Então, um Symetrix, um Symetrix e fica bem legal, tá? Fica essa qualidade que você está ouvindo aí. Vamos lá? Vem aproveitar o verão na rede de farmácias Master Pharma. Promoções em repelente, pós-sol e superpreços em protetor solar, medicamento e perfumaria. Rede Master Pharma. Olha só um barulhinho aqui. Pronto. Vamos lá. Rede Master Pharma, Paranaguá e Balneário de Ipanema. Juntos nesse verão com você. Telefone 34578834. Pronto. Aí manda aí para o editor, produtor, e ele faz a produção. Aí tem um outro aqui, parece que eu vou entrar em cima de um jingle. Vai ter um jingle e aí depois eu vou fazer o off dessa introdução. Vai ter a introdução do jingle e aí eu vou fazer o off. Vai ser mais ou menos assim. Não vai começar o ano de carro velho, né? Só no Mensinha Veículos você encontra um local amplo, várias marcas e modelos e ainda a maior facilidade de compra do mercado. Só aqui você sai de carro novo, revisado e com garantia. Pode vir que tem. Avenida São Vicente de Paulo 1330. Telefone 3525 2099. Então, varejão. Outro varejão aqui. Aí, deixa eu ver se tem mais outro. Aqui, o cliente já está pedindo para que eu grave devagar. Por favor, grave um pouco com o passado, devagar, mas com entusiasmo. Então, devagar com entusiasmo. Vamos tentar. Vamos lá. Que nesse final de ano, você possa somar todas as alegrias e dividir seu entusiasmo de ser feliz. Somos privilegiados porque contamos com a sua amizade, apoio e confiança. A nossa meta é oferecer sempre o melhor. Elevamos o nosso carinho, nosso muito obrigado por tudo. E tenham boas festas. Feliz Natal e próspero Ano Novo. São os votos de Jair Matias Cabeleireiros. Mais que um centro de beleza. Avenida João Paulo Lopes, 412 Jardim Brasília. Telefone 3423 1222 ou 9984 3509. Bem, é isso. Então, a gente recebe aqui os áudios, grava o dia inteiro gravando, o dia inteiro gravando e manda para as diversas produtoras de áudio, vídeo e agências do nosso querido Brasil. Tá aí, você que tinha curiosidade de saber como era o meu trabalho, é assim. Ficar sentado o dia inteiro em frente ao computador e gravando, graças a Deus. Agradeço demais a minha profissão. Adoro. E às vezes não é preciso ter grandes equipamentos, the best microfone, não. Precisa ter, mais importante, meu amigo, que é fazer locução, que é trabalhar com a voz, interpretação. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!